Música 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 Olha as coisas que o Krois vai assistir, mané Ah, eu sei algumas categorias Quem nunca assistiu as MILFs, as Big Team MILF? Não, você tá falando de parada muito mais bizarra aí Krois Que que é isso de Haste Mode que tem, o que que é isso? Ah não, porra nenhuma, esquece isso Tá, eu sei que É, no começo, tá valendo, né Valendo o que? Com esse início de vídeo magnífico Magnífico, né Peraí, me mataram de novo, não tá valendo não Tá valendo Krois, você tem que entrar no jogo aí Você tá sempre despego inteiro Ô Sam, reinicia então, deixa eu entrar O que que eu faço pra entrar no jogo? F1 F1, F1, F1 O Pregador tá com a arma enfiada na bunda Caralho, que susto da porra Você leva na bunda ou deixa na bunda, zero? Eu levo, sim Ô TOTORO TOTORO, a melhor arma desse jogo é a Shotgun, tá? Então sempre caça ela Não vai iniciar o jogo, eu me matei Tá valendo já, fi Opa Caralho, eu tô andando aqui, eu não acho ninguém Krois sempre ia atrasar no balão Pô, espera aí, reinicia sua porra Tio, tirou em mim Aí, ó Caio, o Caio Messias tá de Caio Messias velho, é isso? Não, é o Pericles Ah, o Pericles O Pericles Ou o Caio Messias velho É, ou isso, né? Pode ser, né? Caio Messias é amofado O futuro das pertence Já pode ir procurando arma aqui, né? Já, 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 já Meu Deus O Caio, ele pode usar as artes da magia, né, pra se manter imortal aí, jovem, assim. Nossa, o que já molhou muito isso aí? Ninguém, porque tá exetado. Alguém roubou minha arma. Nossa, Bruno. Eu? Não fui eu não, cara. Tô de pistola. Eu tô de pistola. PISTOLA! Então vamos lá, vamos matar o Bruno Ausch, né? O Bruno Ausch é quem? Não, não, não. Não foi ele quem me matou, não, cara. Ah, tá. O Bruno é detetive. Eu sou detetive, tá, mano. Ah. O Bruno é deteta, mano. Mas Alsan, você tá vivo? Que você tá falando que você tá morto aí? Sim. É porque... Tem um limite de armas que tu pode ter? Sim, é uma arma só. Uma pistola e uma arma. Como é que dropa? O que? O que? O que dropa? Que de casa. Onde é? Que de casa, entendi. Que de casa. Ah, me queimaram, cara. Me queimaram, cara. Me queimaram? Hum. Me queimaram? Eu não sei quem é, não, hein. Eu sou inocente. Terife! Pegaram o negócio aqui, cara. Eu sei, por isso eu poderia te matar, já. Ué, então eu também poderia te matar. Para o cara e jogou um granada, hein? Não, a gente foi... Ô, Cross, tu entrou ou não entrou nessa merda? Que isso? Quem atirou aí? Vamos começar. Agora entrei. Agora entrei. Beleza. Olha, é o Didi com certeza, hein. É? Gostei. Minha vida pela do David. Por que que é você, cara? Não, eu tô... Alguém mata ele aí, ó. Eu tenho que convencer que eu sou inocente. É mesmo? Eu não sou bom nisso, não, cara. Isso, isso. Então... Não sou eu, gente. Por favor, não me matem. Ah, o Predator! Eu fui convencente? Não sou eu. Caralhão. Nossa senhora. Como foi que você fez, Bruno? Tu pulou aí? Não, não. Fui na coisa aqui, né? Na coisa. Cataporta. Cataporta. Cataputado? Cataport. Cataputado. Eu vou na cataputa ali. Cadê a catarininha? Ai... Alguém morreu? Não, né? Eu acho que eu vou morrer agora. Ele deu. Ah, eu posso ir lá, Bruno? Me rir lá? Ó, tiros. Eu jogo granada em mim, cara. Eu taquei, galera. Ninguém, pô. Alguém jogou granada em mim. Pê, cara, só pra dizer. Se por acaso eu morrer, eu posso dizer quem me matou, né? Não! Claro que não. Não diz, não diz, tá? Nem enquanto tá trocando. Pode dizer, antes. Pode dizer, antes. Se o cara tá atirando em ti. Ah, entendi. Tá, entendi. Mas se morreu, fica quieto. É. Ó, esse assassino tá muito mole que não mata ninguém, hein? Tá uma porra. Tá uma porra. Eu sou obrigado a falar. Eu tô no saco cheio. Tio, 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 tio. Eu tô no saco cheio. Tio, 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 tio. Opa! Caralho! Caralho! Ele é que nem um pacote de bosta. Eu fui no cataputa ali, me fudir. Eu era bosta mesmo. Cataputa! Era bosta o seu burguês. É, cataputa! É, cataputa! Pronto. Cara, eu tenho garra e o cacete aqui. Eu te mostrei cataputa, beleza? Beleza? Opa, chega! Todo mundo fica perdendo o telhado. Festa no telhado. Caralho! Caralho! Ai, 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 ai! Eita, tem isso! Atentivo nessa fumaça aqui, hein! Oh, detetive! Olha aí, Zé! Eu vim entrar na igreja. Tá com a granada e eu tô na igreja. Ai, 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 ai! Eu... Detetive morreu! Alguém morreu! Alguém caiu morto aqui, cara! Detetive infartou! Eu fui morto pelo mundo! Pegaram granada de fogo, nossa senhora! Eu fui morto pelo mundo! Que absurdo! É o Caio, pode confiar, pode confiar! Não sou eu! Não sou eu! Tu deu um tiro de dodo em mim, Caio! O que vocês fizeram? Eu não tiro em ti! Eu não tiro em ti! Eu não tiro em ti, cara! Alessandro, tava tirando em quem? Fala! Três segundos! Atirei em ninguém! Três segundos! Opa, opa! Que isso? E ai? Oi! O Sam morreu! Olha o predador de acalma! Ai, você tem que tomar as decisões ai, oh! Era o Sam, era o Sam! E era! O Sam era traidor então! Vota pra ver o predador, gente! Safado, mano! Tretador? Tretador? A arma do predador tá na barriga dele! É, não aparece, cara! O TRETADOR! O TRETADOR! É verdade! Tem um vivo ainda então! Tem um assassino vivo! Tem um assassino vivo! Coluna shotgun! Deixa eu ver quem que que é! Eita! Opa! Que a propósito eu estou desconfio de você, hein, Totoro! Eu? Não! Que que... Não, não! Claro! Não! 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 Eu não! Não! Eu! Eu não sabia! Olha, mano! Olha, eu não queria falar nada não, Totoro, mas você tá com tipo a pior arma do jogo! É! Caio! Qualquer coisa melhor que isso! Exclusive pistola! Ai! Tá rolando um tiro aqui! É! Vou rir! É, realmente! O Dava matou o Totoro! O Dava, que já morreu faz muito tempo! Morreu sozinho, inclusive! Caiu na catapulta! Vai ter um penteado, hein, Caio! Não sou eu, cara! Juro! Ah, agora caiu ele mesmo! Ai! Caralho! Era o Didi! Era o Didi! Era o Didi! Era o Didi! Era o Didi que só tava só observando! Mano! Ai! 16 é uma merda também! Fiquei dando tiro pra cacete do Totoro! Foi, Caio! 16 é uma merda! É o que eu quis, gente! Eu não quis perguntar isso porque eu ia me entregar quem eu era! Eu, como inocente, eu posso atirar nas outras pessoas! Claro! Claro! E outra coisa! Você, como inocente, você pode falar que você é inocente! Aham! Entendeu? Quando você é terrorista, você fala que você é inocente também! Aham! Eu sou inocente! Isso! Aí! Pera aí! Eu não tô no jogo de novo! Pera aí! Não começa não! Porra, Crash! F1! F1! O que que apareceu aí? Apareceu o bagulho do traidor e inocente! E você é o traidor? Na segunda página tu muda pra... F1 ou F3? F1 mesmo! Ó! Na segunda página eu mudo pra quê? Tira e edifica o Spectator aí! Não dá! Não tem essa opção aqui! É! Já morreu alguém! Acabou de... Será? Pra mim o prepare tá no zero! Aí! Agora foi! Croix! Fecha o jogo e abre de novo! É! Fecha! Eu fiz isso, cacete! Acabei de voltar! Bruno... F3 da minha arma! Você eu creio! Acho que agora eu... Nunca eu creio! Não! Não! Tô fantasma ainda! Cara! O F1! Tem que tirar o Spectator! Tô tomando de doze! Bruno morreu! É o Didi! Tava perto de mim! É o Didi! É o Didi! Não consegui ver o nome! Eu sei na essência! Não sei! É a segunda página! Pra mim não tava no avião! Não consegui, caralho! Por que tu tirou em mim, Caio? Porque eu não tava morto do seu lado! É! Eu... Porra! Não é o fio não, sabe? Tem nenhuma página que eu consigo... Peço perdão aí que eu vacilo! F2! É o zero! Caraca! Caralho! Não sei o que acreditar! É um... Eu fui morto por um inocente! Porra! Eu não caio! Desculpa! Porra! Desculpa! Ah! Tô no settings! Caralho! Eu fui morto por um inocente também! Puta merda! Caio só... Caio... Caio caralho! Não, cara! Você é o culpado, velho! Gameplay settings! Entrando as opções? Caralho! Eu te matei, cara! Não, não tem ninguém, cara! Tem... Lá mais pra baixo! Gameplay settings! Tá! Tô lá! Expectation only mode! Eu também! Tá! Iniciei! 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 Todo mundo era inocente aqui nessa porra! Iniciei o jogo! É! Então quer dizer que tá bom pra uns... Na xota da mina, cara! Porra! Oi! Oi! Quem tá aí? Quem tá aí? Tô ouvindo passos! Caralho! Não dá pra ver que o Chico tá com arma, mano! Que bizarro! É! Tá com arma na barriga! Ele tá bugado! Mano, troca esse boneco, Chico, na moral! Haha! No próximo moto! Oi! Ele... Ah! Pô! Que isso? Boa! Essa foi fácil, mano! Quem era o bandido? Era o Chico? Era eu e o... Caralho! Caralho! Merda, pera! Vê se vai, Croce! Teve um tiroteio ali, violento! Que a coisa veio entre os inocentes ali, não! Só os inocentes se matando! Eu assumi que o último que sobrou era o assassino! É, ué! É! Mas é! Ou é o assassino ou é o Caio! E com... Se o Caio não for terrorista, ele vai te matar! Pode ter certeza! Não, cara! Mas é porque... Agora foi isso! Eu peço zero, peço perdão! Boa! Me matou também! Me matou também! Não! Você porque tá do lado do Bruno, porra! Ah! Foi mal! Não vou repetir! Não, não! O Bruno acabou de morrer e o titular! Era o Chico! Olha só! Vocês não falem mal do Bruno, não! Que é um rapaz de boa! Obrigado! Obrigado! Que lindo! Que lindo! Aí! Meu namorado ainda! Eita porra! Foi mesmo! Foi mesmo! Ô, Sandro! Era pra você espalhar, né? E o Chico é meu, cara! Ele espalhou lá! É! O Chico era meu irmão geme! Aí, amor! O Chico é meu irmão geme! Dá um beijo aí então! Dá um beijo aí então! O Chico era meu irmão geme! O Chico era o meu irmão geme! Pô, cês não perceberam não? Metendo louco Por que tu me deu tiro pra cacete? O Chico tá aqui comigo, velho Eu atirei Chico Que susto, cara Oh shit Esse cataputa é da morte, hein É, no caso é da morte mesmo Acabei falecendo É, cataputa é morte, não dá Caraca, mole Dava, fica aí Dava Fica aonde? Ai Que que tá tirando? Tô tirando ali Nossa, tu é louco Cara, detetive, tá tirando em mim, velho Cara, eu não tô achando ninguém, velho Cê é louco, irmão Tá louco? Os inocentes tão todos se matando igual os idiotas Aqui, ó Eu morri por inocente Por inocência? Veja bem, as pessoas tem que entender Que a vida é boa, velho, pra que essa revolta? Também não sei O cara tá tentando descer aqui e se tomar dano, mas é difícil Tu vai matar, né Bruno? Vai, fila Que isso, gente? Qual é a diferença entre o detetive e o inocente normal? Só pra eu saber O detetive tem o poder O detetive tem o poder, só isso Porque todo mundo sabe que o detetive Porque todo mundo vê quem é detetive Então você sabe que ele não é traidor Entendi, entendi Então ele meio que toma Ele comanda geral Toma as dores E ele tem essas coisas de botar o micro-ondas Essas porra Isso, é Os terroristas também tem Os terroristas também tem Pô, foi muito fácil essa aqui A gente matou foi todo mundo, mano O assassino em cima de você Me falar pra falar de atirar, cara Ah, eu sabia que era o zero Eu tava tentando atirar no Dave, cara Caralho, zero Por que que você tentou me atirar? Eu não atirei, eu não fiz nada Mas então, você tava na reta do Totoro E o Totoro morreu Ah, tá, mas não fui eu não, quem que matou o Totoro? Eu ia, eu putaria Tinha que ser o Caio, né, cara Matei o Caio, matei o Didi Eu dei um tiro no Totoro Eu acho que a gente deveria Eu acho que deveria o Caio A gente deveria vetar a presença do Totoro Assumir aí o Karma dele Meu Karma tem que isso já, cara Caralho O Karma tá na moral Ele só dá o primeiro tiro Calma aí, cara Não, Caio Deu HS, seu bosta Caralho, bosta Olha Caio, eu vou te matar só por causa disso Independente de onde tu estiver Filha da puta Acho que a gente tem que colocar o Caio pra fazer vídeo de historinha do GTA Porque aqui não tá dando mais não Eu sou detetive, hein Caralho Ai, caralho Ó o Zero detetive Ó, e eu comprei a Magna do Caçador aqui Olha aqui todo mundo O Rick Grimes, Rick Grimes Eita porra Tem que entrar no meu banheiro pra picar a pica Opa! Picar a pica? Que delícia Que delícia, gente Que demais Que demais Eita caralho Vai do meu banheiro Ah é, peguei fogo Eu sou seu amigo Segue não que eu tô dopado Cara, quem foi o filho da puta Que jogou essa granada de fogo, cara Que isso, cara? O que aconteceu? E foi quicado O jogo foi quicado Ó, eu matei o Didi O Didi era traidor, tá? Foi quicado? Tá John de novo É, o jogo fechou Não, o jogo fechou Só que antes o jogo fechado Foi arremessado de um lado pro outro Eu vi você, hein Eu vi, hein Eu vi, hein Ó, eu matei o Didi O Didi era traidor, hein Boa Esse Didi Kung E outra era um Ah, não É Caralho que falei em japonês E outra em Yoyote E foi jantou do toro, toro Que isso aí, gente? Quem? É o zero, é o zero, é o zero Isso aqui é só pra mostrar que a lei tá perto Não, o zero é detetive, gente Não, não Sim, sim Não, eu falei É o zero atirando Ah, entendi, Bruno Entendi Ué? Entendi, Bruno Bacana Que bom Bacana 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 E vida louca Vida louca Vida louca Vida louca Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Mentira de sniper Não foi em mim, não vi? Não, mas você que é detetive Tu que manda aí no bagulho, rapá Mentira 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 Ah, mano Aqui é meio do oeste Aqui é terra da carne sem lei, pô O Chico é muito cruzão, velho Não foi em mim, não aconteceu É mentira dele Mentira Mentira aqui, mano Senti porra nenhuma, cara Tá louca Quero saber onde que tá esse sniper Vem cá, quem aqui é do Hill, além do W2-0? O Bruno O Bruno O Bruno Ah, tu é aqui do Hill também, pô Maneiro, pô Vou marcar Eu marquei pelo X1 com o Tio Zero, cara Fila puta Vem cá É o Krois, hein Não, não dá Ah, tá Olha que arrombado Ué Não sou eu, cara Tô falando pra tu E aí, Sam É um babaca, né? Não sei, cara Só que cê tava miradinho em mim Se tu ia atirar em mim É que o Totoro e o Krois Eu pegava esse, mano São duas gostosas, mano Pelo menos Pô, obrigado, cara Eu tenho uma rápida igual a essa, cara Ó, veja bem Eu passo Veja bem todo mundo, hein Veja bem O Krois, é o Krois, é o Krois Ah, eu fiquei preso Morri Tá Bem feito, bem feito Acabei de assistir um crime aqui no espectador Ó, é o Sam, hein Não, não foi eu, tô preso nesse Quem não era? Tem um sniper que tá faltando Liga o radar aí, ó Não, não tem Eu comprei a magra do caçador Fica comprando as armas aí Fica comprando Cara, só pensa em comer Jogou o micro-ondas Cê não diz aí o que eu tenho que fazer não, hein Pô, é Cê fala direito comigo, né? Cê me respeita Eu te respeito aí, ó É por aí, ó É por aí, tá por aí É por aí, tá por aí Ó, você me respeita Eu te respeito aqui, né? Ó, o Chico tá com skin de Chico mesmo? Fui Caralho, mano Isso aqui é o bicho, cara É o que eu, Sam Tá por aqui, cara Tava atirando as snipers Tá bom, o Chico Ô, Bruno, vamos fazer aquelas corridinhas amanhã Tô vendo que eu ia apunhal agora Tô com quem, cara Eu só tô... Eu só vi um do sanho Olha só você no começo Isso aí, tá entendendo? Porque da última vez Deu um bololô desgraçado E o vídeo ficou uma zona Não, foi o melhor vídeo Melhor produção, velho Cadê o assassino, velho? Ele tá intocado Ele tá que nem um filho da puta Quer dizer, eu acho que eu sei que é um assassino As vezes não Quer dizer Não, eu acho que eu sei que é um assassino Não tem certeza não A galera da live também tá vendo aqui quem é o suspeito Esse robôzinho do tio Zan aí Feio pra caraca essa porra Essa pistola lá Eita Eita porra, não é pistola não Bazuca essa porra A bazuca Comentário na live assim Vai começar a feira Porque falou... Não fala pra cima de mim não Vai começar... Eita Quantos tiros tem essa pistola, Zan? Um tiro, uma corrida Errou? Mas ela explode o cara, mano Mas você errou, né? Explode, caramba Explode, eu errei Porra, tem que acertar, pô Eu fiquei emocionado com o Chico correndo ali Entendi Cadê esses assassino vagabundo, cara? Ó, quem é que tem ali aqui? É o Sun? Só tem o Sun e o... Ih, rapaz Só tem o Sun e o Chico, hein? Não, tem mais alguém, cara O cara que atirou um zero Ah Será que essa? A play é nossa, mano É, a play é nossa, exatamente Vou ficar aqui suave Vem, Nelsa! Tá morrendo gás, cara Pela que essa! Que que é isso, cara? É isso Pô, Zero, toma atitude, Zero Mata logo geral, foda-se Foda-se Que que é isso, rapaz Qual foi? Quem que atirou em você, cara? O cara pergunta aqui O Retro031 perguntou Meu amor, David Jones E o vídeo com o Luan? Só uma pergunta sem ban Ah, quer me miar, é isso? Tá bom Vai ter banjo não Vai deixar você miado Mas também não vai ter resposta Uou É verdade Quer dizer Quer dizer Quer dizer Que beleza da hora Cara, que tricô da porra Por que que eu morri? Tricô da porra O assassino tá tímido, né? O assassino tá tímido, né? O assassino tá tímido, tá acabando o tempo da assassino Nossa, ai meu Deus Aí tá um jogo de cumadre, bicho Buguei Ainda bem que eu não morri Qual seria o jogo de cumadre, Bruno? O que que elas jogam? O que que elas jogam? As cumadres Ah mano, joga assim Dominó Essas coisas aí que nunca acabam, velho Não sei Tranca O buraco é maneiro O buraco é irado Mas é jogo de cumadre 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 Que massa É Truco é maneiro Eu nunca joguei truco Truco é maneiro Que isso? Que explosões são? É o Caio, cara É o Caio Eu não, cara Já morri há muito tempo Ai, Jesus Vem pra... Vem pro faroeste Procurar, né? Vem pra guerra da carne aí Ai, tá acabando o tempo O terrorista vai perder Eu acho que é o Didi Ai, caralho É o Zero Não, não, não sou eu Eu sou, já morri também Caralho, velho O Zero pico a doze no... Ai Pra que, Zero? Pra que, cara? O Zero tá como? Caralho, você viu o gado? Eu tô manchando justiça do Sam, velho Eu tô manchando justiça do Sam, velho Caralho, velho Caralho, cara Ele deixou com 22, cara Angústia Caralho Caralho, ainda tem 4 nego vivo, cara Vambora Zero no zero, um Nos... Puta que pariu Caralho, que negócio Ó, o Under M perguntou o seguinte Presta atenção, pergunta importante DJ, cadê o vídeo com o Toguro? Olha só, eu seria honrado conhecer o Toguro na minha vida Mas eu não conheço E eu acho que o Yusuke matou ele Há muitos anos atrás Então eu acho que não dá pra fazer um vídeo com ele, não Mas... Vai ser legal Caralho, Caralho Boa, Nerd Caralho, Caralho Caralho, cara O Caio ficou ali... Caralho, cara Caralho Caralho, cara Caralho é lixo Caralho Que merdao